Música Ah, eu ando há dois meses e conforme o tempo que eu estou sendo mais Foi por incentivo de alguém, do seu pai, da família ou você simplesmente viu e aí começou a andar? Não, porque em setembro eu ia pra neve, aí meu pai me botou no skate Mas talvez a gente não vá pra neve porque esteja fechado Tá, e hoje quanto tempo que você treina? Quantos dias da semana? Ah, eu treino segunda, eu não sei se é quarta-feira ou quinta e eu treino a sexta também Que legal! E o que o seu pai te ensina de skate? Ah, às vezes uma manobra mais fácil porque tem as manobras mais difíceis e tem que fazer com o professor E o meu pai, tipo, ele me ensina a pular da escadinha, fazer várias coisas na rampa, da virada quase no golpe O que você achou da Olimpíada? Você assistiu as provas de skate? Ah, eu achei muito legal que um dia eu vou pra lá, sim, esse é o meu sonho E você já é um sucesso nas redes sociais também, eu estou sabendo, né? Conta pra gente como que está sendo, você sempre grava vídeos, você sempre está fazendo um TikTok Você gosta disso também, um pouco? É, sim, o meu pai, ele me leva a vários lugares e ele gosta de gravar Porque eu tenho um Instagram só meu também E cada dia ele me grava em outra pista Tipo, um dia eu gravo aqui, um dia eu gravo em outra e um dia eu vou gravando em vários Mas às vezes eu repito a mesma pista, né? Tipo, um dia eu vou gravar